Atenção, uma boa tarde para você que está acompanhando a nossa TV AD Belém. Nós estamos iniciando essa live aqui direto das ruas, ao vivo. É isso aí, Márcio. Estou aqui posicionado também em frente ao antigo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, porque hoje é o dia marcante da inauguração do novo templo-sede das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo. O dia 15 de novembro de 2023, uma data que marcou a história da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Uma dupla celebração. Comemoramos a inauguração do novo templo e também os 96 anos da história da igreja em São Paulo. Estamos aqui. Chegamos aqui com alegria, com oração, agradecer ao Senhor pelos 40 anos que ficamos aqui nesta casa que Deus nos deu. Nós vamos ter aqui uma cerimônia. Nosso presidente vai trazer uma palavra, certamente, de gratidão pelo tempo que nós congregamos aqui da Conselheira do Cotegipe. E, em seguida, nós vamos marchando nesse sol lindo que está hoje. Nós vamos, tão somente, fazer com oração a Deus, agradecer ao Senhor, do mais profundo do nosso coração, por quase 40 anos, Ele nos deu essa casa de oração. Abençoe a cada filho que eu tenho que estar. Agora, o Senhor pode sair do dirigido para o novo tempo. Para o Senhor, um dia como esse, vai ficar guardado no coração para sempre, né? Ah, pois não. Não tem dúvida, né? Agora eu estou tendo aqui o privilégio de vir aqui outros pastores de outros estados. Isso aqui diante de mim aqui, o Goiânio. E muitos pastores de São Paulo e do interior do estado. E de outros estados de São Paulo. Queremos uma festa nacional aqui, se Deus quiser. É uma coisa que é emocionante. Quando esses músicos saem à rua, tocando o hino de louvor e adoração a Deus, existe um chamamento. E poucos, ou nem todos, podem entender isso. Isso aí é obra do Espírito Santo na nossa vida. Foi um dia inesquecível. Marcado por uma caminhada de dois quilômetros, desde o templo antigo, lá na Cotegipe, até o novo templo, na Doutor Fon. Com a banda do Ministério do Belém, e ainda a presença de mais de 8 mil irmãos, caminhando pelas ruas do bairro. Banda no ar! É a banda do Ministério do Belém, adorando a Deus, nesse momento aqui. Vamos em frente! Imagens aéreas no ar, gente! Imagens aéreas no ar, gente! Imagens aéreas no ar, gente! O novo templo-sede representa mais do que um espaço físico. Ele é a concretização de um sonho, que foi idealizado pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor-presidente. A Assembleia de Deus Ministério do Belém segue firme em sua missão de servir a Deus e também ao próximo. 15 de novembro de 2024. Parabéns à Assembleia de Deus Ministério do Belém pelos 97 anos de histórias e conquistas.